É muito engraçado isso, que tipo, eu gravei o react pra essa música, mas eu não lembro dela, eu tive que bloquear o vídeo. Vai ser uma experiência toda nova de novo. Let's go. Em um, dois, três. Como é que é o nome dele mesmo? Eu, tipo, na última música que eu ouvi do Stray Kids, eu disse que eu tinha memorizado o nome dele e eu já esqueci. Eu sou muito burro, mas eu adorei a voz. Velho, a forma como a voz dele entrou nesse momento aqui da música tá perfeita. Eu sou um gominho, isso. Entrou perfeito, né? O tom que ele encaixou nesse... Nossa, tá muito bom. Vamos lá. Vamos lá. Espera, é o Bang Chan? É o Bang Chan aqui? É, né? É, é ele, é o nariz dele. Essa música inteira do Shang-Bin, cara. Essa agressividade no instrumental, ela foi feita pro Shang-Bin brilhar e ele tá fazendo isso. Vocês já perceberam que a... que a Legenda tá atrasada? Tipo, a Legenda feita pela própria empresa deles. Pela própria JYP. E tá atrasada. Tipo, a Legenda feita pro Shang-Bin brilhar e ele tá atrasada. Tipo, a Legenda feita pro Shang-Bin brilhar e ele tá atrasada. Vai pra playlist. Tá atrasada, tá atrasada, tá atrasada. Tipo, vamos lá. Foi literalmente como uma primeira impressão, tá? Eu não lembrava nenhum pingo dessa música. Isso aqui era da época que eu não tinha playlist de K-Pop, velho. Era da playlist... na época que eu não tinha... como é que se diz? Que eu não mexi no Spotify direito, então simplesmente só ficava baixando os MP3 pra jogar no celular e tal. Agora que eu tenho uma playlist específica, tá muito mais fácil de eu me organizar, de não esquecer de botar música e tal. Só que mesmo assim eu ainda esqueço e ainda agradeço a vocês por me lembrarem. A galera da live sempre me avisa, Moreno, não esquece de botar aquela música que você disse que você ia botar na playlist. Eu vou lá e sempre coloco. E tipo, foi como se fosse realmente o primeiro contato com a música, cara. Eu gostei. Obviamente, Shang-Bin brilha mais do que tudo nessa vida, né? Cara, eu gostei dos trechos do Shang-Bin. A voz dele ficou muito bem encaixada. O Félix ali também mandou bem pra caramba. A coreografia, obviamente, não consegui prestar tanta atenção porque eu tava meio perdido por causa da legenda. Porque a legenda tava atrasada e tal. Mas foi divertido. Foi interessante. Foi maneiro.